Oi gente, tudo bem com vocês? Inicia mais um vlog aqui no canal Até me desconcentrou Agora a gente tá indo na rua Hoje é sábado E a gente vai na rua comprar as coisas Pro almoço de amanhã Hoje a gente se antecipou, por quê? Porque no almoço... Nada de almoço de tarde No almoço de domingo a gente deixa pra comprar as coisas em cima da hora Do almoço de domingo E o almoço acaba saindo na janta Então a gente decidimos sempre comprar as coisas Do almoço de domingo no sábado E muita gente também falou isso no comentário É, e vocês deixaram muita sugestão sobre isso nos comentários E a gente vai seguir as sugestões de vocês Se tiver coisa aí pode deixar A gente sempre gosta da dica de vocês E a gente vai aproveitar e vai passar no Carrefour Hoje é dia de promoção de Danone no Carrefour Todos os sábados tem promoção de Danone no Carrefour A gente não compra mais Danone nas compras Porque no Carrefour sempre tem essa promoção Só se fosse uma coisa... Nossa, tá uma promoção ali É, aí a gente compra Porque no caso não é Danone, a gente compra promoção É, é isso aí Como vocês sabem, a gente somos casal promoção Então a gente vai aproveitar e vai já comprar os Danone aí Da semana Aproveitar que é sábado e tá na promoção E vamos também fazer a nossa feira da semana Porque a gente tá sem legumes, sem fruta Não tem batata Faltou batata O Marquinhos fica até triste Então a gente vai gravando aqui tudo pra vocês Mostrando tudo pra vocês E eu espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog Eu acho que eu sou parente daquele cara do tal story É, o senhor Batata Vamos lá, vamos lá A gente vai buscar Chegamos aqui no Sacolão E hoje tem muita coisa Em promoção aqui no Sacolão Aqui sempre tem promoção Mas hoje tem muita coisa em promoção A cebola está 1,98 E a gente está 100 Então vamos levar E está até bonita Marquei a cebola E hoje a banana aqui Berinjela bonitinha A banana e a tangerina Está 1 real o quilo Muito baratinho Morango também está na promoção Por R$2,98 Eu acho que está na época de morango Porque o morango aqui Costuma ser carinho E hoje está bem baratinho Marquei tentando pegar o morango Que está ali em cima Que está bem bonito Mas ele é muito baixinho Não consegue Nem ficando na ponta do pé Ai amor, pega o de baixo mesmo Cuidado para não amassar Quase que amassa o morango todo A uva também Está R$3,98 Está um preço bom Vou levar Vem em casa Todo mundo é viciado em uva Vou pegar Três cachinhos Pega aí Emily Mais uma Vou levar três Porque o preço hoje está bom Vem lá como tu quieras Deja que a vibra suba E vive de tu maneira Tu eres para mim Eu sei para ti Vámonos aqui Que estamos los dos Vive A vida só é a luna É o que o coração pide Esta noite te vienes comigo Por que não me olvides Sentaditas na arena E tu bailando uma sirena Esta noite somos tu e eu A vida só Vívela como tu quieras Deja que a vibra suba E vea tu maneira Tu eres para mim Eu sei para ti Vámonos aqui Que estamos los dos Batata doce Também está no preço bom 1,98 E aqui Não tem nem como Ficar falando muito Com vocês Porque quando não está Cantando músico O locutor está falando Muito, muito, muito alto Então vai cair um barulho Na cabeça de vocês Por isso que aqui No sacolão A gente quase Não fica falando Olha a altura do som O locutor falando É, abacate está barato Também Pega lá Acho que eu vou levar Inhomi também Um, um, um Um, um Sometimes I'm selfish Get jealous I feel a little helpless My whole world Has shifted again You made a promise I kept it Now I'm second guessing My whole world Has shifted again Now I drive back To an empty home And it's setting in Now that your things are gone Oh, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this Oh, I do it right Chegamos aqui no Carrefour E já viemos aqui Pra parte dos Danones Olha, e fica assim, ó Quando tá na promoção, ó Levando três unidades, ó Sai mais barato Nossa, tá falando que hoje As coisas tá caras Vamos ver aqui O que a gente vai levar Sete reais, ó Comprando três, ó Sai é sete reais Esse daqui E é daquela garrafona Bem grandona É o preço do outro Que tem menos É, da garrafa bem grandona O que eu gosto tá ali, ó Deixa eu pegar logo Tá no preço bom, ó Um e... Um e trinta e nove, ó Tem de um e dezenove O vigor natural Um e dezenove E o Manoel também adora esse daqui É mel, sabor mel Laranja E cenoura Vou levar seis desse daqui Tá quanto esse daí? Um e trinta e quatro Um e trinta e quatro? Apesar de ter um pouco Mas esse aqui é de mamão Esse daí acho que eu nunca provei, não Ah, aqui tem esse da vigor Tá um e dezenove Que eu levei de... De ameixa Gostou, Emre, daquele de ameixa? Eu não tenho Eu comprei uma vez esse aqui de ameixa Tá barato, ó Um e dezenove Esse daqui de pacotinho, ó Tá um e sessenta e seis Comprando três unidades, ó Então eu vou levar Também tá no preço bom, ó Pega mais Pegar mais Aqui tem de outros sabores, ó De maçã verde Vou levar esse aqui de maçã verde O grego Flocos Tá na promoção também, ó Um meia-meia E esse daqui é gostoso, ó Então eu vou levar seis desse daqui Toma, filha Uh, vai bater, amor Segura aí Uh Meu pai Hoje eu tô deixando cair tudo Quanto que aconteceu lá no sacolão? Deixou o abacate cair no chão Deixei o abacate cair no chão Na hora do cacho Estourou o abacate Chegar em casa Eu tenho que fazer uma... Uma vitamina Só acho que ele tava dentro do saco Ele caiu É E não chegou a ter contato com o chão Ele tava dentro do saquinho Senão não ia dar nem pra aproveitar Esse aqui é de fundi de chocolate com morão Tá um meia-meia também, ó Esse aqui de fundi Fundi Vai levar seis desse também? Esse aqui com certeza eles vão... É, esse aqui é gostoso Esse aqui que é sobremesa, ó De flan É flan que se fala, né? Isso aqui Gente, muitos anos que eu não como isso aqui Muito, muitos anos É, tá dois e cinquenta e nove, ó Duas embalagens Cinquenta e três É, cinquenta e três Tá valendo a pena Isso aí é gostosinho Nossa, mas já tem muito tempo que... Que eu não como Isso aí lembra infância Na infância que... Né, amor? Que tinha muito costume de... De comprar Tem mais o que aqui Aqui, um e setenta e nove, ó O da NET Com dois Um e setenta e nove Vale a pena também É dois... É dois... Dois frascos? É, cento e trancos Tá valendo a pena, ó Por um e setenta e nove Esse aqui é uma delícia Esse aqui eu gosto Também tem do branco Quer levar do branco? Não, esse aqui é Vigor Não, não tem do branco, não O branco é da Vigor Tem o... Tem o PEC também Não, mas é assim Não tem deles a bolso Só o PEC que tá sete e vinte e seis, ó Com oito Com oito vem Quatro branco e quatro preto Será que não tá valendo mais a pena assim, não? Vamos fazer aqui as contas Pra ver se vale mais a pena comprar assim De dois ou PEC Fizemos aqui as contas E ainda tá saindo mais vontade De levar esses avulsos Que são mais baratos Vamos pegar agora de garrafinha Pra gente ver o que vai ser Já vai levar de garrafona? Já pensou o que a gente vai comprar pro almoço? De amanhã? Que a gente vem pra rua comprar as coisas pro almoço Mas não sabe nem o que a gente vai almoçar Vai passar o açaí Vai passar o açaí? Vai levar barato É, aqui as carnes é muito caras Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo Acabamos de encontrar uma escrita aqui agora Vai amor, pega aí Um só de vitamina Só de morango Tá, pega vitamina, né? Vitamina a Emily gosta Do danone de vitamina Porque esses danones assim A Emily não bebe muito não Vai esconder de vitamina Morango, sabor morango Ela quase não come É, essa é da garrafa grande Ah, e pegamos um pregador Tá quanto esse pregador? 4 reais na promoção 4 reais com 50 pregador Pegamos algumas carnes aqui Tá na promoção Carne de porco, ó Tá bem baratinha aqui Então a gente já tá levando E depois eu só desconto Do valor das compras do mês Aproveitando que tá aqui na promoção Eu já tô comprando pro mês E depois eu desconto No valor das compras, ó Peça de alcatra Tá 29 Tanta peça como pedaço Aí já vem assim, ó Na bandejinha, ó Pedaço bem bonitinho, ó De porco aqui, ó Pernil Tá 15,99 o quilo Carré também, ó 14,90 o quilo Então a gente já tá pegando já Pro mês Chegamos em casa Coloquei as coisas aqui em cima do balcão Pra mostrar pra vocês que a gente comprou O Marquinhos tá ali organizando, ó A geladeira pra gente Ó, tá bom Organizando ali a geladeira Pra gente guardar as carnes que a gente comprou Ai, esse Marquinhos não existe, gente Então eu vou começar mostrando as coisas Que a gente comprou lá no sacolão Limão Pera A pera tava 5,99 Bem baratinha, ó Pegamos bastante pera A gente quase não compra pera Porque é muito cara Então a gente aproveita na promoção Pra poder comprar bastante Batata doce Goiaba O abacate Esse aqui Saiu do saco, né Na hora que eu fui colocar Na sacola E esse daqui foi o O que eu deixei cair no chão Olha que eu falei Que estourou Aqui, ó Esse daqui rasgou o saco Aí esse daqui ficou no balcão E esse daqui caiu no chão Tomate Banana A banana tava bem baratinha, gente 1 real Muito barato Mas como eu comprei banana ontem Eu só peguei essa daqui Porque senão acaba estragando Cebola Fruta do Conde Quiabo Inhame Vou fazer um purê de inhame amanhã Tangerina Uva 3 bandejinhas de uva 4 bandejinhas de morango O morango tava bem baratinho E é muito gostoso aqui em casa Todo mundo ama morango E agora as coisas que a gente comprou Lá no Carrefour Foi Foi Esses 3 Danone aqui, ó De garrafão Esse daqui, ó 6 desse daqui De grãos 6 desse daqui De laranja, cenoura e mel Só eu que comi esse daqui Agora todo mundo come Todo mundo tá viciado nesse aqui Aqui em casa Esse daqui que eu falei com vocês Que lembra a infância Compramos 3 dele Com a cartelinha com 2 O Danete 3 também Com cartelinha com 2 Esse daqui Esse aqui eu peguei Peguei 5 Tá faltando 1 Acho que eu errei as contas Eu peguei 5 Era pra ter pegado Ou ficou no carro Porque era pra pegar 6 Pra poder ter desconto No caso 6 não É 3, né? E 3 Só veio 2 desse daqui Marquinha Acho que ficou no carro Tem que ir lá pegar Senão pode estragar Ah, é o de maçã Que tá faltando Deve estar no carro Esse daqui, ó De flocos Foi 6 E Esse daqui De Fundir com chocolate Morango Foi 6 também Pegamos 3 Bandejinhas de presunto Tá bem baratinho O presunto lá 13,98 quilo Aí a gente pegou aqui 3 bandejas E eu tô deixando tudo cair hoje, gente Caiu um monte de Danone Lá atrás E como eu falei com vocês, né? As carnes Tá com preço muito bom A carne de porco lá Preço ótimo Então a gente já comprou E saiu no valor total Só de carne 200 e pouco Quase 300 Então eu vou descontar Esse valor Do valor das compras do mês Porque já compramos As carnes Aí eu comprei 4 bandejas de carré Aqui no Rio a gente fala carré Mas em alguns lugares Fala bisteca E estava 14,90 quilo Dois sacos de peixe Aqui esses dias E aqui em casa A gente tá muito viciada em peixe Pegamos dois Peguei uma bandeja De pernil suíno E esse aqui tá sem osso Ele tava 14 14 não 15,99 quilo Então a gente pegou duas bandejas E o bom que as coisas do Carrefour Já vem tudo assim Na bandejinha separadinho Aí a gente só vai passar Um álcool na embalagem E colocar no congelador Peito de frango O peito de frango Fresca assim ó Já bem embaladinho Bonitinho Tava 13,99 o quilo E eu peguei Ó 4 Bandeja Essa daqui Tem quase 2 quilos 1,4 quilo Aí foi o peso variado Essa daqui tem mais um pouquinho Tem 1,4 quilo também E assim vale a pena Porque ele tá descongelado E já na bandejinha E pegamos dois pedaços de alcatra Estava 29 o quilo Aí pegamos esse aqui Que tem 1,690 quilo Aí tá bem bonita E essa daqui Com 1,5 quilo Essa daqui tá bem bonita Então agora a gente vai passar aqui o álcool Pra poder guardar as coisas E vou lavar também as frutas Agora já escureceu Já lavei aqui as frutas Já coloquei no lugar Agora eu tô aqui colocando A louça ali na lava Louça Mano dá pra usar rapidinho Pra eu avançar aqui Mano ela tá ali assistindo o desenho E acende aí a luz Pra clarear um pouco aqui Obrigada Aí eu tô organizando aqui a cozinha A Emily e a Evelyn Tá fazendo a janta O que você tá preparando aí pra janta, Emily? A gente tá fazendo estrogonofe Eu tô fazendo a carne A carne não O frango E a Evelyn tá fazendo o arroz É, a Evelyn colocou ali o arroz no fogo A Emily tá fazendo estrogonofe Estrogonofe de frango Oi, filha Acabou de subir o vídeo? Tá Chama o papai lá Que o papai vai botar pra subir Acabou de subir o vídeo Não, é Acabou de renderizar Aí eu tô colocando aqui a roupa pra lavar Vou dar uma organizada aqui na cozinha Mas primeiro eu vou jantar Porque eu não almocei hoje Tô morrendo de fome E a gente comprou no laticínio Esse Coisa de creme de leite assim grandão Na verdade isso aqui é Mistura Culinária, né? Mas essa marca aqui Até que é bom Dá pra fazer estrogonofe E rende bem mais assim de um quilo Já tá quase pronto, né, Evelyn? Quase pronto já pra gente poder jantar Gente, dia seguinte Agora é domingo de manhã E ontem eu nem voltei aqui pra dar tchau pra vocês E finalizar o vlog Porque as meninas terminam ali de fazer a janta E a gente jantou Eu terminei de organizar a cozinha E fui dormir Tava com muito, muito sono A gente acordou muito cedo ontem Antes de gravar esse vlog A gente indo na rua comprar as carnes do mês E da nona e fruta A gente acordou cedo pra poder fazer a obra Então eu fiquei a manhã inteira fazendo a obra E na parte da tarde que eu gravei esse vídeo pra vocês Então de noite eu tava muito, muito, muito cansada Porque dois dias a gente tá acordando aí bem cedo Pra poder mexer com a obra E agora eu vim editar o vídeo, né, domingo E percebi que eu não dei tchau pra vocês Fui dormir e nem me despedi Então voltando aqui pra dar tchau pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Te convida a se inscrever Pra acompanhar o nosso dia a dia Me segue lá no Instagram O link do meu Instagram sempre deixa aqui na descrição do vídeo Então é isso, gente Tchau, tchau Beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau